O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui ó, peraí que eu estou com a mão só, ali às direita, às esquerda, ali às esquerda você entra para o Parque Nacional da Ilha Grande e reto você vai para o Alto Paraíso. Ali entra para o Parque Nacional, hoje nós vamos fazer uma pescaria no fundo do sítio de um amigo, ele não vai estar lá, mas liberou espaço para a gente. Aqui entra para o Parque Nacional, a gente vai descer para cá hoje, vamos para cima nessa aventura. Olha, as varinhas de pescaria aqui, ó, se o cara não tiver varinha aqui é só cortar uma. Olha só isso aqui, galera. Olha, a orquídea não vai fazer uma pescaria aqui também, ó. Isso aqui é o rio Paracaí, a ponte de madeira aqui, ó. Olha, olha para cima aqui, que expulsão bom também para pegar uns piais, ó. Corredeirona bruta. Mas nosso destino hoje é reto aqui nessa estrada, vamos para cima. Vamos ver se vai conseguir engatar a marcha aqui sem usar a embreagem. Ó, consegui. Ó, galera, já avistei o rio já. Ó. Que lugarzão bruto. A moto vem até aqui na barranca aqui, que nem eu falei para vocês, é no fundo do sítio de um amigo. A gente vai estar fazendo a pescaria nesse rio aqui hoje, beleza? Para cima. Agora é de manhã cedo, galera. A grama está toda molhada de orvalho, rapaz, moia tudo. Mesmo estando de bota, ainda molha. Galera, chegamos aqui. Olha o lugar para vocês verem. Puro mato. Mato. Demorei, mas cheguei. Olha que poço. Ó. Agora aqui é top. Vamos ajeitar as coisas e vamos para cima, beleza? Beleza? Teste. E tá na pala. Teste. Obrigado. Galera, como eu só trouxe uma vara, uma vara de carretilha e uma telescópia só, o lugar aqui é top demais, galera. Olha só aquele lugar aqui pra pôr uma varinha aqui, ó. Lá na entrada lá tem umas varas de bambu, eu vou lá cortar uma, vou deixar as varas armadas aí. Vou pegar o facão aqui, vou lá cortar uma varinha lá e ver se eu arranco umas minhoquinhas também, que eu não trouxe minhoca. Eu trouxe uma massinha e filézinho de frango. Galera, eu não sei se pegou, porque eu tava com a câmera pra lá, não sei se pegou certinho. Mas rapaz, deu uma pegada nessa vara aqui, você tá doido a cabeça no filézinho de frango. Eu tá doido, eu vou lá cortar uma varinha pra deixar na espera com o lambari. Pode bater algum peixinho, beleza? Vamos lá, vamos pra cima. Galera, olha que lugar gostoso. Transmite paz no lugar desse aqui, né? Os pésão de manga. Olha. Rapaz. Chegando aqui, galera, vou cortar uma varinha aqui. Logo hoje que eu só trouxe uma telescópia, achei um poço bom, galera, pra pescar. Mas é assim mesmo. Gostoso é isso na pescaria, né? Aqui, ó. Tem umas aqui já, só que essa daqui tá pequena, eu queria achar uma maiorzinha. Ó, essa daqui vai dar boa, ó. Ó, onde eu deixei a moto ali, ó. Essa daqui vai dar boa, ó. Cortar ela, ó. Aí, ó. Vou limpar ela e vou pra cima. Galera, cortei duas varas, ó. Só de uma limpada mais ou menos nela. Agora vou acabar de limpar certinho. Rapaz, pensa em duas varinhas ajeitadas, hein? Vou ajeitar ela aqui já pra... Piscar, bicho. Galera, pensa numa vara que ficou boa. Ih! Rapaz! ... Ajeitada! Obrigado. Rapaz, que cobra é essa? Tá vendo aqui, ó? Esquisita, bicho. Dessa eu nunca vi, não. Tá vendo? Eita, caramba. Que susto. Olha lá. Ó. Ó. Voltou, pá. Cobra uma esquisita, rapaz. É pequena, deve dar uns 30 centímetros, mas só aqui, desse modelo aqui eu nunca vi, não. Ó. Que cobra que é, Wagner? Fala aí. Ó, a mão tá do lado aqui. Eita, que susto, rapaz. Olha só, que bonita mexer nada, hein? Ó. Ui. Vai pra vida, Bifão. Olha lá, vai embora. Aô, galera. Ó. Vamos varir, tirar essa fake da frente. Varãozão de bambu. Aqui eu tava usando, ele tava muito curto, ó. Aqui o barranco é longe, vai pra vida. Aí eu peguei aquela varona que eu cortei mais cedo. Põe uma linha fina, um anzolzinho pequeno. Tentar uns lambari aqui agora. Vamos pra cima. E aí, galera. Nossa, galera. Por isso que não tava pegando. Meu Deus do céu. Galera. Olha que coisa linda. Olha o tamanho do douradinho. Por isso que não tava ficando. Eu tava com um anzol pequeno. Põe na outra vara grande. E não tava ficando. Olha. Que coisa linda. Vai pra vida. Nossa, que show. Por isso que tava batendo no peito de frango. Tava no anzolzinho muito pequeno. E a boca dele é grande. E não tava ficando. Que top, cara. Que show. Fala, galera bruto. Galera, finalizando aqui mais um vídeo. Espero de coração que tenha gostado. Daqui pra tarde que é a hora do peixe, galera. Só que eu trouxe pouca água. Trouxe dois litros. Só que esquentou demais aqui hoje. Eu já tô umas duas horas sem beber água. A garganta chega a tá seca. Não tô aguentando mais. É, eu não quero beber do rio porque tá sujo. Choveu esses dias e a água tá suja, sabe? Eu não quero arriscar. Mas é, deu bom. Teve bastante ação. Peguei aquele douradinho. Coisa mais linda. Fiquei até meio panguando. Nossa, fazia tanto tempo que eu não pegava aquele peixe. Na minha vida, desde quando eu pesco, eu acho que eu peguei dois daquele lá. Peguei um pescando piapara e agora eu peguei esse daqui, nesse corguinho aqui. Óbvio, Maria. Mas deu bom demais. Graças a Deus. A moto tá ali, ó. Companheira bruta. Galera, meu Instagram tá aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, beleza? Acompanha a gente lá. Posto bastante conteúdo lá bom também. Um forte abraço. Fiquem sempre com Deus. Até a próxima. Valeu. Tamo junto, pescador. É nóis. Tchau, tchau.